Bora começar mais um vídeo de Wiffering Waves e como vocês podem ver os bugs aqui pelo menos na minha versão não foram ainda atualizados Embora já vi alguns jogadores falando que tá melhor no meu ainda tá do mesmo jeito desde que lançou E a Kuro Games ela novamente vem trazer aí mais informações sobre novidades de oficiais já que é eles que notificaram pra gente Sobre novos eventos, antecipação de banner, por que que eles vão querer antecipar o banner aí da Eilin Vão dar mais recompensas aí pra gente, então bora comentar, toco pro tópico de toda a nota que eles passaram aqui pra gente Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Enem, Wiffering Waves, então bora lá Então saiu uma nota oficial que eles postaram no face deles, tá? Estou aqui no link anúncio sobre a versão 1.0 de ondas vivantes e direção de ajustes futuros Eles tem vários tópicos aqui e eu vou comentar com vocês, além de passar aqui a informação oficial Vou comentar o que que eu acho pra ficar uma coisa mais de bate-papo de play pra play aí também E gostaria que vocês comentassem também os tópicos que vocês acharem mais relevantes Comentar aí para outros jogadores, inclusive eu ler também Então vamos lá, aqui eles falam que o jogo tá tendo muitos problemas Isso é normal, né? A gente já tá sabendo disso desde que lançou, já tem uma semana E que eles estão com certa dificuldade para fazer todos os ajustes, porque tem que fazer muitos ajustes Para mim, o único que eu lembro agora que eu vi até agora é o botão de skip Que saiu uma bolotinha e virou um skip escrito, né? Mas enfim Continuando aqui, ó, na experiência do desenvolvimento de Ecos Isso daqui é muito legal, isso mostra também que eles estão recebendo o feedback dos jogadores E colocando em game, isso é muito bom São poucas empresas que ouvem o que os jogadores reclamam E depois fazem um ajuste, principalmente muito rápido Igual eles estão fazendo, isso é um ponto positivo aí Para o Akuro Games e os desenvolvedores, né? Do Wiffering Wave, então isso aí é muito bom E a gente vai receber um benefício com isso aqui também, beleza? Então aqui eles falaram o quê? Estamos cientes da preocupação comum na comunidade De qual a atual experiência de nivelamento do Ecos parece muito desgastante O jogo não possui um sistema de armazenamento de estamina, né? Wave plates, que como joga em espanhol Fica com outro nome, né? Deixa eu mostrar aqui como que fica aqui em espanhol Para vocês, fica como placa ondulada, tá? Confirmamos e implementaremos os seguintes ajustes Enquanto trabalhamos internamente as soluções para resolver outras preocupações comuns, né? Referente a Ecos também, o que eles pretendem fazer? Na versão atual, né? 1.0 Lançaremos o evento de duplo rendimento de material de eco por tempo limitado Então vai ter algum evento aí que a gente deve ganhar XP em dobro de eco, por exemplo Isso aí é muito bom, né? Já tem outros jogos, quase todos os jogos tem esse tipo de mecânica também De evento de duplo em dobro Então isso aí é muito bom Eles não estavam pensando nisso Deve ser algum jogador falou, né? Coloque evento dobro Os jogos da Royal que eu jogo tem também O Summoners Walk eu já joguei também Tem também Então tem vários jogos que tem esse mecânica de dobro de XP Então, né? Faltam eles colocarem o deles aqui também Na versão 1.1, né? Não nessa Ajustaremos o sistema de progressão Para reduzir os custos dos shelf credits No desenvolvimento do eco No caso, é a quantidade de crédito Para a gente upar os ecos Eu acredito que eles vão reduzir Não sabe se vai ser muito 10% 20% Ou vai ajustar os valores O mais alto vai ficar um pouco mais barato Normalmente os levels mais altos São os mais caros Então vai ter algum ajuste aí Que possivelmente para melhor, né? E aí a gente vai economizar crédito Não sabe se vai ser tipo Um navio 5, 10, 15, enfim Na versão 1.1 Removeremos a cutscene da recompensa Né? Aqui, se não me engano É uma animação final Que tem na hora de upar Isso agiliza, né? Para a gente ficar upando Por exemplo, os ecos Da versão 1.1 em diante Isso é na 1.1 O rendimento dos materiais De desenvolvimento de ecos Será aumentado Então aqui eles vão dar Mais um drop extra Aqui para a gente, né? Não sei qual O que eles estão falando No rendimento de materiais Talvez a gente possa Adropar mais materiais Os materiais podem custar menos Para a gente gastar Mas no caso É alguma forma Para o que a gente Conseguir dropar Valorizar mais aí Ou a gente dropa mais Ou o custo vai ser menor Para upar, beleza? Ou a gente coleta Com mais facilidade também E aqui nas próximas Atualizações Apresentaremos O sistema de armazenamento De waveplates, né? Que aí é a estamina Do game E isso já Isso não é comum Em muitos jogos Mas é da hora, né? Tem aí Para quem joga Ronkai Star Rail Eles demoraram Uns 3, 4 meses Para colocar O como que é Lá no Ronkai Star Rail Também tinha no Sangsei Awakening Para quem ainda Continua no canal Que veio do Sangsei Awakening A gente chega aqui No 240 E para de dropar Como que funciona Essa estamina extra? Ela é pior Por exemplo No Ronkai Star Rail A cada 18 minutos Você dropa 1 de energia 1 de estamina Então é como se você Perdesse 2 de estamina Mas pelo menos Se você não teve A condição de jogar No game Você vai ter Essa possibilidade Ah, eu passei Um dia sem lugar Inteiro Então ao invés De você perder Aqui 240 Estamina Pelo menos Vai ganhar 80 Não é o ideal Você deixar No 240 Porque fica negativo Mas pelo menos Se isso acontecer Você vai ter Pelo menos Um pouco de restituição Isso também Tinha no Sangsei Awakening Também Era O tempo era bem parecido Só que eu acho Que lá era Cada 6 minutos Era metade Era 12 minutos Lá Então Era menos ruim Mas como Eles copiam Bastante da Royo Aí deve Talvez Seguir a regra Da Royo Eu vejo a galera Falando No meu vídeo Dos futuros personagens Que eu comparei Muito a Royo Aí eles falam Tem um tal de PGR Eu nunca joguei PGR Então a referência Que eu tenho Mais parecida Com o Fearing Waves É o Honkai Está o Epo Que eu não joguei Genshin Impact Já vi vídeo De Genshin Impact Joguei uma hora só Então não é referência Uma hora De Genshin Impact Uma hora Duas horas Mas hoje eu joguei Outros Gatch Também E eu tenho Algumas coisas Que é bem Padronizado No Gatch Também Então vamos lá Continuando Em relação ao Tratamento De erro Do sistema De recompensação Ao reciclar Ecos Desenvolvidos Então aqui Eles falaram Em 29 de maio De 2024 Ou seja Três dias Atrás Fomos notificados De um problema Com o sistema De reciclagem De ecos Em que a quantidade De shell cracks Com os jogadores Obtiveram A reciclar ecos Desenvolvidos Estava errada Eu não sei Se a galera Encontrou Algum bug Beleza Referente A O paecos E tal Eu não participei Desse negócio Quem conseguiu fazer Deixem nos comentários Como é que funcionava Eles possivelmente Devem corrigir Isso Que vai sair Uma atualização Talvez Em breve Ou já saiu Amanhã E em compensação Para não deixar Todos os jogadores Que não participaram Tipo eu Ou talvez vocês Aí Vão dar crédito Para todos Jogadores Também Vai dar Muitos créditos Aqui Eles falaram Que devido A todos os problemas Que o jogo Está ocorrendo Não vão punir Esses jogadores Retirar todos os créditos Que eles Obtiveram Porque eles tem Problemas Mais importantes Como o jogo Funcionar normal Então Devido a isso Eles não Vão compensar Todo mundo Com um milhão De crédito Eu vou comprar Bastante Flozinho Que ficar procurando Flozinha no mapa Para ficar farmando É muito chato Então Eles vão dar Um milhão De crédito Para todo mundo Inclusive para nós Que não Participamos Com uma compensação Também Então Muito bom Eles vão dar Essa recompensa No dia 10 de junho Então Vai ser Exatamente Para a gente Aqui Daqui duas Segundas Feiras Além disso Para resolver A má experiência Com o sistema De X Compensaremos Todos Erranques Com Cristal Solvente Vezes 20 Obrigado Pela sua Compreensão Se eu não me Engano O cristal Solvente Aqui Pelo Pelo que eles Falaram É Da Estamina Só que Incluído Apenas Para Farm At Speed Eco Mas eu Não tenho Certeza Aqui Mas a gente Vai ganhar Mais Muitas Estaminas Isso é Muito bom Vai dar Para evoluir Bastante A conta Também Porque As taxas Espé É evoluir O nível De união Mas se for 60 Estamina Para ser Utilizado Em qualquer Farm Nome Vai ser Muito bom Ainda Mas aqui Eu não tenho Certeza Porque eu não tenho Certeza Que esse cristal Solvente Aqui Não é porque Eu jogo em espanhol Então quando Vejo esses nomes Em inglês Eu fico meio Perdido Vamos lá Eles vão dar Amanhã Então amanhã Vocês já vão saber O que deve chegar Chegará nos Correios Todas as recompensas Chegarão nos Correios As estaminas Estras No Correio E amanhã Os créditos Estras Daqui Oito dias Sobre o erro Da descrição Da arma Cinco estrelas Eles falaram Aqui em resumo Que a arma Do Dian Ela estava Com um erro Na tradução Beleza E por Esse erro Da tradução A galera Entendeu a arma Diferente Não quer dizer Que ela ficou Ruim Ela é a mesma Em todas as versões Mas Querendo ou não Poxa Achei que seria Desse jeito E não é E tem aquele argumento Poxa Comprei uma coisa Que embora Seja boa Não era aquilo Que eu queria Saca Então Para evitar Esse BO Que teve Em algumas Traduções Eles vão dar Cinco Summons Para arma Para todo mundo Muito obrigado Vai ser o primeiro sumo Que eu vou dar Em arma Inclusive Eu vou ter que me virar Para gastar os outros Cinco também Enfim Então Continuando aqui Eles falaram Que encorajam os jogadores Quando tiver algum erro De tradução E tal Abri um ticket Entrei em contato Com o suporte Para falar Tá o texto Estrada traduzido Então se o jogador Quer ver a evolução Do jogo Quer ver essa parte Do texto Melhor Então você pode mandar O seu feedback Na área de suporte Também Tá ok Eles vão dar Amanhã também Os cinco sumos Para a gente Utilizar na arma Ou guardar Continuando aqui Em eventos Da diversão Então eles falaram Que vão incluir Novos eventos Olha o que vai acontecer Aqui para a gente Isso é muito bom Eventos A gente gosta muito Porque Não é meio que Já acabou todos os eventos Assim a gente teria Eventos somente Na E-min Então Ia ficar muito tempo Sem nenhum evento Então o que vai acontecer Aqui Recebemos muitos comentários Sobre a duração E as recompensas Do evento Overdash Club Para responder As suas preocupações Estamos atualmente No processo De redesenhar As regras E esquemas De recompensa Para os próximos eventos E as soluções E as soluções imediatas São as seguintes O Overdash Club Deve ser o clube De parkour Como vocês podem ver O espanhol Está muito mais Brasileirado Então é esse evento Que eu nem sabia Qual que era A gente A inglês Mas vamos lá Apresentaremos Um novo evento especial Por tempo limitado Exploração Withering Para oferecer Novas recompensas E conteúdos Para melhorar A sua experiência No jogo Eles falaram Que o evento É bem pá Eu não fiz os eventos Que eu estou focando Em missões secundárias Agora Está em muito tempo Para fazer os eventos Eu ainda nem fiz o evento O evento Ele chegará no dia 13 De junho Exatamente daqui Duas semanas Vai dar o que? Quinta-feira Daqui duas quinta-feiras Para a gente chegará Esse novo evento Com duração De duas semanas Então o evento É extra Recompensas extras Também Vai dar aí 800 astrides E mais alguns ecos Aqui Para a gente Virar comidinha Para pegar outros ecos Seguindo em frente Garantiremos Que faremos Maiores esforços Coletivos Internamente No design do evento Da versão Para melhorar o conteúdo A qualidade E as recompensas Do evento Para sua melhor Experiência Então aqui Eles estão falando Que vão Estão recebendo feedback E vão dar Uns ajustes Em eventos futuros Para ele ficar Mais redondinho Também Sobre o cronograma De atualização De versões futuras Aqui já tem Uma polêmica Vamos lá Desde o lançamento Oficial Do Wiffering E o Eivis Recebemos muitos comentários Sobre o enredo Do jogo Localização E vários outros aspectos Temos ouvidos Atentamente E estamos gratos Pelo contínuo Entusiasmo E apoio Dos nossos jogadores Que excedeu As nossas Expectativas Então Eles estão Agradecendo Aqui nós Que não Existimos Do jogo Está todo Bugado Enfim Para permitir Que todos Tenham acesso Antecipado Para experimentar Mais conteúdo E recursos De Wiffering Waves Porque Eu não estou Jogando Tryhard Porque até mesmo Tenho Três canais Para quem não Sabe É de ZZZ Que eu estou Trazendo conteúdo De ZZZ Tem um conteúdo De Rocker Starway E do Wiffering Waves Eu jogo Três jogos Quer dizer Os ZZZ Não jogam mais Mas eu ainda faço Vídeo Então Eu não tenho Tanto tempo Para ficar Jogando Assim O que acontece Aqui já tem Uma coisa Que eu acho Que tem a ver Com o ZZZ ZZZ Influenciando Aqui Para permitir Que todos Tenham acesso Antecipado Para experimentar Mais conteúdos O recurso De Wiffering Waves Da versão 1.0 Decidimos Adiantar O lançamento Do conteúdo Subsequente Da versão 1.0 A partir De 6 de junho De 2024 Ou seja A versão Vai ter Uma atualização No dia Quinta-feira O que vai acontecer A partir De 6 de junho Este lançamento Incluirá A história Cumprimentar Solitary Path Para a reacionadora E-Lin A E-Lin Vai entrar Na quinta-feira Para a gente Então Para quem quiser De 1 Você tem os últimos dias Para você farmar Para tentar pegar ele Agora Se você já queria E-Lin Vai ser antecipada Por que foi antecipado Para o dia 6 de junho Para chegar A 1.1 Antes do ZZZ Vamos continuar aqui O evento dela Também Que vai chegar Para a gente Da E-Lin E é isso Junto com outros Eventos E recursos derivados Talvez aqui Já eram eventos Que já estavam Planejados Para a chegada Da E-Lin O Ifering Waves Versão 1.0 Durará até O dia 28 Desse mês Após o qual Agendaremos Um tempo De inatividade No servidor Vai ficar Em manutenção E tal Que incluirá Uma nova área E novos Ressonadores A Jin Si E Shang Li Que agora É oficial Que elas São os personagens Da 1.1 Como eu estava Especulando com vocês Do meu segundo vídeo Aqui do canal E um novo chefe O Jué Então a Jin Si Ela já apareceu Na história E a Shang Li Ela já apareceu No trailer De lançamento Do game Tá certo Ela não apareceu Em game Mas ela já apareceu No trailer Inclusive Esse foi o tópico Do vídeo Que eu trouxe Sexta-feira Se não me engano Para vocês Futuros personagens Revelados Já está no game E também No trailer E eu comento Aqui quem são Esses seis personagens Tá certo Para quem ainda Não viu Esse vídeo Eu vou deixar Ele aí Nos cards E o que acontece Por eles anteciparem No dia 28 Isso quer dizer Que eles estão De olho Na concorrência Que é o ZZZ Para quem não sabe Eu tenho aqui O canal do ZZZ E eles anunciaram E eles anunciaram Essa semana Vulgo Segunda-feira Que o lançamento Será dia 4 De junho Ou seja Se eles deixassem Atualização Normal Atualização Chegaria Se não me engano Dá 1.1 Lá para o dia 7 8 E muitos jogadores Já iriam começar A jogar ZZZ Porque é quase A mesma coisa Para quem gosta Do Whiffering Waves Por causa do combate O combate Do ZZZ Para quem já viu O meu vídeo Aqui Do comparativo De combate ZZZ Versus Whiffering Waves Eu acho Ele mais Refinado Do que O Whiffering Waves Beleza Então para quem gosta De combate E não liga Para o design Ser diferente Que é cyberpunk Se não me engano O ZZZ Que é fantasia medieval Isso daqui Muitos jogadores Vão pelo menos Querer testar Vão curtir também E aí Vão gastar muito No gacha Do banner E tal E assim Sobrando menos dinheiro Para investir No Whiffering Waves Então eles Anteciparam É provavelmente É por causa do ZZZ É porque vai ser Tipo O grande lançamento Do ano De games Gacha O maior desse ano Até onde eu pesquisei É o ZZZ Afinal de contas O ZZZ É da Arroyo Tem muito mais Como fala Legendas Por exemplo Tem um marketing Muito mais agressivo Já tem uma semana Que eu estou recebendo Vídeo de Como é que fala Comerciais De ZZZ Por exemplo Quem não fica Acompanhando Jogos Gacha Talvez nunca recebeu Um vídeo De Whiffering Waves Então tem muitos jogadores BR Que não chegaram A jogar Whiffering Waves Porque eles nem sabem Que o jogo existe Do ZZZ Possivelmente vai saber Porque Arroyo Vai patrocinar Canais BR Para divulgar o ZZZ E assim vai ter Muitos jogadores Falando do ZZZ Talvez os jogadores Que estão jogando Do ZZZ Vai comentar com um jogador Que joga o Whiffering Waves E aí os dois Vão querer jogar também Saca Então tem todo Um planejamento aqui Eles não são bobos ZZZ vai impactar aí No rendimento No faturamento Porque O jogador vai jogar Gastar um pouquinho Um pouquinho no outro Ou só tudo no outro Então isso aí Vai ser tenso Mas enfim O Jué Nem sei quem é Mas se alguém tiver Alguma informação De quem é o Jué Deixa aí nos comentários Lembrando que O meu canal de ZZZ Fica o link na descrição E todos os meus outros canais Tá Fica o link na descrição O Ronkastarway Tem aí o ZZZ O próprio Whiffering Waves Que vocês já estão aqui E o de lives Que bem raro Eu vou lá E faço alguma live É Continuando aqui Isso aqui é bom Isso aqui é bom Para compensar Qualquer inconveniente Causado pelo ajuste De tempo Desta versão Emitiremos uma compensação A todos os jogadores Dez sumos limitados Né Porque Vai antecipar aí O Jinhan Uma semana antes Então Vai dar amanhã Para a gente Segunda-feira Dez sumos Nos correios Isso aí É muito bom Né Muito bom mesmo Porque eu estou querendo Já a Ilin Na minha conta Querendo dar sumos Né Querendo dar sumos Sobre Otimização da experiência De combate E controle Aqui eles falaram Que Eu já falei Com vocês Agora O combate Do ZZ Eu acho mais refinado E aqui Eles já falaram Até no vídeo anterior Que eu comentei com vocês Também Eles tinham falado Sobre isso Ouvimos seus comentários Eles vão dar prioridade E quis divulgar Com a gente É esse Mira automática Bloqueio automático E desempenho Da câmera em batalha Vão dar uma melhorada Aí pra gente Chefes existentes Em estado de combate Inesperado Eles falaram Que talvez Tem alguns Chefes Que estão batendo Muito Tá difícil Esquivar E tal Aí eles falaram Que vão Né Eles deram Alguns Exemplos Aqui De alguns Chefes Que eles vão Querer Fazer Alguma Alteração No set Skill Que eles vão Fazer em combate Contra a gente Também No tempo Também Então Isso aí Eu acho Que é pra facilitar O game Possivelmente Alguns jogadores Devem ter reclamado Que tá um pouquinho Mais difícil Do que o normal Nas próximas Atualizações Apresentaremos Um recurso De aviso De desligamento Não sei Pra que Você veria Esse aviso De desligamento Mas enfim Problemas De toques Fantasma Em dispositivos Móveis Em atualizações Recentes Expandimos A área De toque Antifantasma Ao redor Dos botões Acho que Toque fantasma Quando você toca Não acontece Nenhum efeito Mas não tenho certeza Inclusive Eu joguei No meu celular E tá um pouco Menos ruim Do que No PC O lance É que meu celular Não aguenta rodar Muito jogo Então Nem o meu Roncai está Away Que é mais leve Então acaba Que não é referência Mas tá melhor Que o meu PC Outra coisa Disponibilidade Atrasada De recursos De atalhos Personalizados Então Eles vão lançar Na 1.1 Pré-requisito Para desbloquear O recurso Atalho Personalizado Eu não acho Que eu nem cheguei A usar E eles vão lançar Um tutorial Aí também Se eu usei Nem estou sabendo Qual que é Mas vai ter um tutorial Que a gente vai ganhar Um cristal Né Que é um tutorial novo E é isso Otimização de experiência Do modo controlador Na versão 1.1 Remapearemos o atalho Do controlador atual Abrir chat Abrir mapa E adicionaremos Uma opção Para inverter O eixo Y Que seria ligado A câmera Então eles vão colocar Talvez um atalho Né Vai mexer aí No chat E no mapa No entorno de detalhes A gente vai ter que ver Isso em layout Versões futuras Soportarão O modo controlador Em dispositivos móveis Né Eu só joguei Duas vezes no celular Então Era só pra zerar Mesmo a estamina E acabou Mal design Da sensação De jogo E significado Do impacto Que é uma das coisas Que eu falei Que no meu vídeo De combate Zzzz Versus Wiffering Waves Eu achei melhor Nas versões futuras Melhoraremos Constantemente A simplificação Do evento E o design Da sensação Do jogo Para personagens E monstros Melhorando a experiência Geral de combate E o feedback Positivo Durante a batalha Né Teve alguns jogadores Comentaram Que acharam O Wiffering Waves Melhor Né Mas a própria O É Kuro Os desenvolvedores Aqui do game Sabem que Tá abaixo da Pode ser melhor Que o Genshin Beleza Mas O Zzzz É A sensação De impacto É bem mais Interessante Você sente Que você tá batendo Aí nos inimigos Tem a pausa Os inimigos Não parecem uma esponja Na hora que tá Sendo derrubada E tal Aquele famoso jogo Tá pegando O jogo De Playstation 1 E Playstation 4 Saca E você vê Que o sistema De combate É mais realista Então é isso E lembra mais Jogos de luta É que Jogos de luta Que tem Isso aqui Bem aprimorado Que é o foco E é por isso Que o Zzzz Também é melhor Porque o Zzzz Ele tem o que? Só luta Ele não tem Exploração Essas coisas Pra quem não teve A oportunidade De jogar o Zzzz Ele não tem Ele é Só luta Literalmente Ele não tem Ele é literalmente Isso aqui Você chegou Você vai aqui No ilusório Você vai aqui No ex-retubante Você vai E acabou Os eventos Aqui do Zzzz É só luta Que você tem No endgame No início É história E depois É só luta Então ele tem Que ser melhor Porque o foco Do Zzzz É luta Saca Então não tem Como ele ser ruim Numa coisa Que ele deveria Ser especialista Que é A luta do game Então faz Total sentido Ao invés Da Ruy Eu ficar investindo Em mapa Em exploração Em minigame Não Eles só estão Focando Em luta Embora ainda Eu acho O sistema De combos Muito melhor Do Wiffering Waves Eles tem Mais variedade De combos Isso aí O Zzzz Fica atrás Com bem menos Combos E eu acho Que eles vão lançar Com bem menos Combo mesmo Porque eles vão Lançar daqui a um mês Então é isso Vamos lá Em outros conteúdos Sem limite De compra Para itens Da loja Como farinha Levando A compras Acidentais Então eles vão Tirar aqui Tirar o limite De compra Tipo Tem compra infinito Aí sem querer Você clicou lá Em comprar um milhão Aí você gasta Todo o seu money Então eles vão Colocar aí E vai ter limite De compra semanal Então não sei Se é bom ou ruim Varia Depende da quantidade Mas é isso Vai ter limite de compra Eu acho que alguns jogadores Ficaram revoltados Gastaram tudo em farinha E aí eles vão Colocar um sistema De bloqueio De gastar tudo Por acidente Bugs de áudio Efeitos sonoros Eles vão Já mapearam Alguns Vão corrigir O meu Por exemplo Hoje Eu Desliguei O jogo E ele estava Tocando o jogo Então tive que Reiniciar o computador Problema de desempenho Fala de estabilidade Eles já falaram Que vão corrigir também Isso aí não é novidade Para ninguém Otimização E atualização Do evento Real ilusório É esse daqui Cadê Esse aqui Profundidade Do reino ilusório Ou O reino ilusório profundo Sei lá Como que fica isso Eles falaram Que vão atualizar Que a galera Deu um feedback Não muito positivo Com o sistema E que eles vão trazer Novas mecânicas Novos buffs Novos personagens A partir da 1.1 Beleza? 1.1 que vai chegar No finalzinho do mês Dia 28 Daqui Vulgo 4 semanas Tá certo? Então Ok E outras coisas Aqui eles só pedem desculpas E tal Pelo Pelo game Que está todo Bugado E tal Que a gente já sabe também E é isso Enquanto o jogo Está todo bugado A gente está recebendo Várias premiações E esse aí É um pouquinho Do que eu tenho A comentar com vocês Referente Ao Fearing Wave Sobre O que eu poderia Passar de novidades Para vocês Eu gostei Da estamina A mais aqui Para a gente Ter um armazenador Já aconteceu duas vezes De eu ter perdido Sei lá Joguei até Meio dia De hoje Aí no outro dia Eu vou querer Jogar tipo 11 Vou zerar Mas eu esqueci Aí vou jogar Somente Uma ou duas da tarde Eu perdi Algumas estaminas Vou perder menos Agora Com o lançamento Dessa mecânica De armazenamento A partir da 1.1 Isso aí Eu gostei muito Principalmente Para quem tem pouco Tempo para jogar Ou que não joga Todos os dias Também Vai ter um pouquinho De estamina Extra Também Trazer mais eventos O evento De drop em dobro Também Que vai chegar Então Vai vir bastante coisas Boa E é bom saber Que eles estão Ouvindo a comunidade E melhorando Ainda mais o game Isso Com apenas Uma semana De game É raríssimo Alguma empresa Fazer isso E trazer tantas coisas Para a gente Como ir premiações Também Obviamente Eles estão querendo Salvar o game Eles sabem Que está chegando O ZZZ Que vai ser Uma grande ameaça Porque o ZZZ Nossa No Beta 3 Que encerrou Essa semana Que eu estava jogando Estava delicinha Está todo Já Como é que fala Já estava todo Otimizado Só aconteceu Um bug Meio lero lero Que eu nem lembro Qual era o bug Que aconteceu Também Inclusive Mas não foi um bug Que prejudicou Assim Ah foi um bug Tipo de você Querer iniciar uma missão E a missão não iniciava Sabe Quando não aparece A informação De conversar com a pessoa Aconteceu isso Uma única vez Nos 42 dias Que eu joguei O ZZZ Único bug Então é isso O game está muito bom E eles sabem disso E Para Não tentar perder Tantos lucros Que eu acho Que os lucros Deve estar muito bom A galera fica falando Ah O lucro dele é baixo E tal Eu vi alguns criadores De conteúdo E comentários falando Que o lucro Está baixo Outros falando Que não está baixo Eu acho Eu acho que o lucro Está muito bom Para um jogo Assim Que De uma empresa Bem pequena E tal Acho que só tinha Um game Então ela não é Jogos grandes Igual Se eu não me engano O TOF A área da SEGA Não tenho certeza Se o TOF A área da SEGA Além dos próprios jogos Da Rui O que tem Um investimento De marketing Absurdo E fora A localização Que aqui Teve baixíssimas Localizações Também Possivelmente Eles perderam Muito Tiveram muito Prejuízo Por eles não terem Aqui em PTBR Também Porque Poderia ter Muito mais Jogadores E possivelmente Esses jogadores Deveriam ser P2 que eles perderam E dava para pagar E sobrar troca Ainda para eles Para contratar Alguma equipe De legenda PTBR Aqui Fala sério Achei Uma bola fora Aí deles Não terem colocado Mas enfim Não vamos ficar chorando Pela legenda Estou me virando Aqui com o meu Espanhol Tá certo Então comenta aí O que vocês acharam De todas essas novidades Deixa aí nos comentários Gostaria que saber também E a gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui